Fala pessoal, como é que estão as coisas? Tudo bem? Quero agradecer a todos vocês, o canal está crescendo, está tendo muitas visualizações. Obrigado a vocês pela presença e hoje eu quero anunciar mais uma parceria. É o Atleta Analyzer. O que é o Atleta Analyzer? Eu já comentei com vocês sobre ele em alguma live e ele é uma ferramenta de, não só uma ferramenta de scout, uma ferramenta de análise de lutas, ela também faz isso, mas ela é uma ferramenta de análise de treinamentos, de preparação de treinamentos para atletas individuais ou para equipes ou clubes. O Atleta Analyzer é uma ferramenta, inclusive internacional, que hoje é usada aqui no Brasil. Ele tem a chancela aqui no Brasil de um judoca mais ou menos famoso. Tiago Camilo, não sei se vocês conhecem. Então, estive em contato com o pessoal do Atleta Analyzer, inclusive com o Tiago, e fechamos essa parceria aqui. A partir de hoje no canal, nós vamos fazer umas análises, inclusive utilizando o Atleta Analyzer de alguns atletas. Vai ser o perfil do judoca. Hoje, Krista Deguchi. Muita gente nem sabe quem é a Krista Deguchi. Eu falei lá no Sensei Sincero que eu achava ela a mais dominante do momento no judô mundial. Do momento não, né? Do momento pré-pandemia. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre ela. Então vamos lá, Krista Deguchi. Ao contrário do que muita gente imagina, nascida em Nagano, no Japão. Inclusive foi atleta da seleção japonesa, como vocês podem ver aí. Inclusive foi campeã mundial júnior em 2013. O pai dela é canadense e a mãe é japonesa. Mas quando chegou em 2014, ela não se firmou na seleção principal. Não conseguiu disputar a vaga em 2016. E passou 2017, um ano muito complicado. E foi aí que ela resolveu falar assim, vou apostar no meu futuro e eu vou aceitar a dupla cidadania. E a partir daí ela não parou mais de crescer. Então, a primeira característica que eu acho é essa Kumikata. Essa mão esquerda que domina a manga direita, bem na beiradinha. Vocês vão ver em vários movimentos. É muito forte esse Kumikata. Outra coisa que ela tem forte é transição para a Neuasa. Vocês vão ver aí nessa coletânea de pons dela aí que muita coisa é em Neuasa. Muita transição, vários tipos de transição. Tem a de Kata Jojimi, que é muito boa, com a passagem na perna, da perna na cabeça, que é muito, muito forte. Mas ela faz mais de uma transição muito boa. Ela tem o Saikomi Uasa, ela tem muito Saikomi e muito Shimeu Uasa. Muito forte. É uma atleta muito, muito boa. Mais uma transição. Vocês podem ver com a atleta de quatro apoios. Ela tem um Neuasa muito forte. E um Ashiu Uasa também muito intenso. Tô com o Asa dela, Outigari. Derruba muito de Outigari em várias situações, com vários Kumikatas diferentes. Ok? Mas assim, gosta de dominar a manga. Gosta de dominar a mangasinha lá. Mas até usa esse Outigari para poder sair de uma situação complicada, como vocês puderam ver agora. Ela tem outro diferencial. Ela tem Sutemi Uasa. Ela faz Sutemi Uasa. E aí que tá. Como ela tem um Neuasa muito forte, ela faz para jogar. E se ela não jogar, ela transita para o solo. E finaliza as lutas. Foi para Shimeu Uasa e Osai Uasa na sequência. Como vocês podem perceber. Atleta muito forte. Muito, muito, muito eficiente. Acho que ela tem um outro diferencial, que ela tem diferenciação técnica, não de muitas entradas. Eu quero dizer que ela derruba de vários jeitos a mesma entrada. Esse Outigari dela, ela derruba de muitas vezes. Esse Osotogari também, ela derruba de muitas vezes. Ela tem um Kaya Shuasa bem interessante. Ela tem Seui também. Então, olha outro Outigarizinho diferente dela. Vocês vão ver muito Outigari diferente. Muito Osotogari. Outigari por cima, dominando o ombro. Muitas opções. Esse Osotogari em outra direção. Com um atleta bem mais alta, por exemplo. Um atleta muito... E a transição para o solo. Muito forte, muito absurda. Então, eu já vi aí uns cinco tipos de Outigari diferentes. Olha esse Osotogari em outra direção. Esse é parecido com o que ela derrubou a francesa. Naquele pão maravilhoso no Mundial. Esse Outigari aí já teve um parecido, mas ela tem muito... Olha com a Rafaela Silva. A Rafaela Silva deve ser bem mais alta que ela. Repara só. Olha esse Osotogari. Baixinho, com a perna levantando. Que maravilha. E aí, mais uma transição para o solo. A Mallory está atacando ela aí. Ela transita rápido. Coitada. Não devia ter mexido com quem não devia, né? Transição do solo da Deguchi é muito absurda. Muito absurda. Muito absurda. Vitórias importantes. Contra Jessica Kinkate. Que é a número dois do mundo. E é canadense. Coitada dessa mulher. A Cristina Deguchi veio para tomar a vaga dela da Olimpíada. Isso é muita sacanagem. Isso é a realidade. E aí vocês vão ver esse lance aí. Não é replay, senhores. Não é replay. Tá? É outra luta. Aquela ali é uma final de Grand Slam. A última. E essa aí é semifinal de Ekaterinburg. Também um outro Grand Slam. Tá? E aí nós vamos ver a mesma transição. A mesma batidinha. Sensacional. Mas engraçado que a Crista, depois que ela saiu do Japão, ela passou a derrubar todas as adversárias dela japonesas. E a principal é essa aí. Yoshida Tsukara. Era campeã mundial até esse golpe. Tá? Até exatamente esse golpe. O título agora é da Crista Deguchi. Que tem 27 lutas de investibilidade. Não perde desde dezembro de 2018. Campeã mundial. E tricampeã em Paris. Acho que vai medalhar em 2021. A história dela é bem legal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí